Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Bom dia! A gente acabou nem tirando, olha isso, Carol. Ela dormiu no sofá enquanto a gente assistia filme. Acabamos nem tirando o cabelinho dela de ontem. Aqui, olha. Pera aqui. Nossa! Bom dia, meu povo! Estamos aqui agora, vamos tomar um cafezinho domingou. E hoje é dia do que? O que a gente vai fazer agora, Carol, depois que a gente tomar café? Fazer quem vai tomar a vacina? Ai, que sono! O papai vai tomar a vacina! A vacina contra o Covid, né? E amanhã quem vai tomar a vacina? Eu do... Contra a... Gripe! Não é? Dias de imunização, gente! Os dois vão ficar imunizados. A Carol contra a gripe e o Jais contra o Covid. Chegou a data da... A idade do Jais. Então, lá vai ele tomar a vacina dele hoje. Daí nós vamos lá com ele. E a minha ainda não chegou. Daí eu também não vou tomar a contra-gripe. Deixa eu virar pra mim pra falar com vocês. Pera aí. Será que vocês querem olhar pra cara de uma pessoa assim? Olha! Olha a maturidade do ser humano de quase 40 anos e o pijama. Sim, eu sou 10. E olha o horário. Gente, ó... Na verdade, eu já acordei, era umas 9 e meia, mas não tirei o pijama, não. Daí chamei a Carol, daí agora que eu vou tomar meu cafezinho. Cafezinho. Um Nescau. Bem, 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 bem madura, né? De pijama de gatinho. Rosinha. No meio de cacto. Tomando Nescau. No meio de cacto. No meio de cacto, né? Gente, ó... A gente vai lá... A gente vai lá levar com o Jason junto, porque a gente quer ir junto, a gente quer acompanhar o Jason nesse dia tão histórico pra nossas vidas. E eu vou temperar agora aqui o franguinho, porque de enquanto a gente vai, ele fica aqui agindo. Ai, engasguei. E quando a gente voltar, daí eu coloco ele pra fritar e faço um arrozinho e esse vai ser nosso almoço. Arroz, o franguinho e uma saladinha, entendeu? Estamos muito felizes e muitos ansiosos. O Jason tá lá deitadinho um pouquinho ainda, daqui a pouco ele levanta. Eu vou pegar um negócio pra amarrar meu cabelo, pra poder pegar o amarradorzinho. Esse vídeo aqui provavelmente vai pra vocês na terça-feira, porque eu quero juntar nele amanhã com a vacina da dona Carolina. Sim. Colocar a vacina dos dois juntos no mesmo vídeo. E me conta aí, aí na cidade de vocês já foi liberada a vacina da gripe pra todo mundo? Como é que tá a questão da vacina da gripe aí? A questão da vacina do Covid tá indo por idades, né? Até chegar nos de 18 anos, né? Mas aqui ainda estamos nos 39 anos. Eu acredito que pra essa semana libere os 38, que é a minha idade. Já estamos no carro, gente, esperando o Jason. A Carolzinha tá ali. Dá pra ver a roupa lá, ó, pra recolher. O carro tá virado de frente pra rua, gente, porque acho que... Eu não sei se já saiu esse vídeo, mas a bateria do carro deu problema. Então a gente tava deixando ele assim pra se precisasse fazer chupeta, entendeu? Peguei o papel. Peguei o papel. Tudo certinho contigo? Ai, botou com a cabeça? O papai tá bonito. O papai é bonito. O papai é bonito. Mamãe, mamãe. Mamãe, o papai tá azul, eu tô rosa e você tá preta. É verdade. Mamãe, o papai é bonito. Olha que lindo que é aqui gente, aqui é a Associação Atlética Tupi, vamos pra cá. Eu acho que é pra lá, aqui a gente já fez o aniversário da Carol, dois anos, o primeiro ano de um ano e de cinco anos, tu lembra? Tu lembra do de cinco anos, né meu amor? O de um não. É, é pra lá, ó, tava cheio de gente, tinha uma tenda pra lá, eu acredito que seja pra lá, ó, o parquinho tá fechado, cê viu, ó, porque não pode usar o, por causa das leis, né, de restrição, entendeu? É, vamos, vamos por aí, não vamos dar eu volto por aqui melhor. Ó, tá vendo? O parquinho tá, olha gente, o parquinho fechadinho, fechadinho. Os aniversários da Carol a gente fez naquele quiosque ali, gente, ó, nesse quiosque ali foi os aniversários e pelo jeito a vacina tá sendo ali, ó, ali foi onde eu fiz o último teste de Covid aqui, na verdade o último que eu fiz foi o do palito, né, então esse daí foi o segundo. Estamos aqui fora, né Carol? Sim. Tomando um solzinho, esperando o papai, ele tá lá dentro, gente, ele já entrou. Era só esperar ele chegar aqui vacinadinho, quer dizer, a primeira dose, né, tem a segunda dose ainda, gente, a gente não pode esquecer da segunda dose, né. Pronto? Rápido sim. Três meses pra vir de novo, eu tenho três aqui de volta. Não, mas eu queria, olha, tomou da Pfizer. Em casa, gente, mudanças de planos, tá? Eu não, olha só, agora deu onze e meia, gente. Fizemos rapidinho as coisas. Eu não vou fazer ele frito, franguinho frito, eu vou fazer ele ensopado com uma polenta, ó, onze e meia, vai dar tempo, a gente ainda almoça cedo. Vou fazer ele com uma polentinha gostosinha. Olha aqui, gente, eu peguei a panela aqui, coloquei um pouquinho de óleo e coloquei açúcar, gente, é açúcar mesmo. Eu gosto sempre de dourar o frango com açúcar. Eu vou caramelizar um pouquinho, esse, vou caramelizar, na verdade, esse açúcar e depois eu vou colocar aqui dentro o frango. Aqui ficou uma pedrinha. Eu vou colocar o frango aqui dentro e ele vai dourar nesse açúcar. Enquanto eu tô na cozinha fazendo comida, gente, deixa eu dar uma olhada e mostrar pra vocês, ó. Tá frio, né? Então tem gente que tá lá banhando o chuveiro. Ela escapou, já estava lá, já escapou. Ela escapou como? Ele deixou uma gretinha aberta ali, olha lá, abriu o seu, de dentro do chuveiro. Vai tomar banho, né, Kate? Eu tô fazendo aqui, aqui eu descasquei umas batatinhas, gente, pra fazer batata. Já se quer arroz, arroz, isso, arroz, frango e batata. Eles não querem polenta e a Carol também não é muito fã de polenta, então vou deixar eu fazer a polenta outro dia. Eu tô aqui assim, ó, gente, ó, mexendo, adicionando um pouquinho de água de vez em quando. Bem de pouquinho em pouquinho, gente. Depois eu coloco a água pra cozinhar. Tô dando uma bela de uma fritada nela antes. E olha a cor, gente. Olha a cor quando eu falo pra vocês sobre dourar ele no açúcar. Resolvi fazer um guacamole, gente, aqui pra gente comer junto com a salada. A mãe falou que ela e o pai lá, eles fazem sempre pra comer com a salada e fica muito bom. Então eu vou fazer aqui. A salada já tá aqui, gente, olha. Cenoura, pepino, repolho. Vou picar um tomate também depois pra gente poder colocar junto, né? E aqui tá pra fazer. Então é um abacate inteiro, gente. Coloquei uma cebola e meia. Coloquei aqui um tomate sem semente. E o limão. Eu vou usar o tempero baiano e sal pra temperar, certo? Eu vou picar, gente, tanto a cebola quanto o abacate, o abacate quanto o tomate, aqui dentro no mixer, tá? Coloquei então um pouquinho de sal, um pouquinho daquele tempero baiano. Agora é só misturar, gente. Mistura bem misturado. E taca ele pra dentro, né? Aqui no caso daí você vai poder colocar ele com a salada, que é o que a gente vai fazer hoje aqui com salada. Ou tu pode comer com dorito, né? Com bolacha, com torrada. Misa, pronta. A Carol que arrumou a mesa. Que linda. Tá bem linda, obrigada. Ela ama vermelho, gente. Vocês conseguem notar já que ela ama vermelho. Ela ama vermelho. Porque você escolheu, né? Olha só, a saladinha aqui, acabei não fazendo de tomate aqui, o guacamole. E o guacamole, a mãe já me explicou, que a gente tem que ir mexendo ele de vez em quando, porque daí ele vai ficando um pouquinho de aguinha aqui, né, gente? Ficou muito bom. Aqui é uma batata cozida, daí eu peguei e fritei, tipo, refoguei ela, né? Na manteiga, alho e... alho? Cebola? Manteiga, alho, cebola e o tempero baiano. Aqui um arroz com cebola e alho. E aqui o franguinho. E vamos comer. Bon appetit! Dona Ursinha! Nem voltei mais ontem aqui pra falar com vocês, gente. E já estamos, acho que tô com uma sujeirinha no meu óculos. Tô com uma sujeirinha no meu óculos, gente. Mas depois já tá lindo. Nem voltei mais ontem aqui pra falar com vocês. E hoje já estamos no outro dia. Estamos nos preparando. Eu e a Carol pra levar a Carol pra tomar a vacina da gripe. Enquanto ela tá terminando de tomar café, eu vou arrumar aqui minha cama. Eu já disse pra vocês que eu gosto de levantar e deixar a cama, assim, arejando um pouco, né? Então agora ela já arejou um pouquinho. Eu vou organizar aqui a minha cama. E primeiro eu vou limpar prontas pra vacina? Prontas pra vacina? Ó, quase. Ela vai quase. Quase de gêmeos. Quase? É verdade, meu amor. Ó. Mas a garra pra ela é de sapinho. De sapinho, né? Prontinhas pra tomar a vacina. Prontinhas a Carol, né? Agora vamos pegar as nossas máscaras, colocar as máscaras. Partiu. Ah, já peguei também a caderneta de vacinação dela. Que a caderneta de vacinação aqui é assim, ó, gente. Quer dizer, essa daqui era de 2014. Eu não sei como é que tá agora esse ano, né? Mas ela era assim, ó. Oi, gente. Oi. Olha, tudo de bailarina. Bailarina, tchau. Aqui, vamos enxergar, gente. Acabei não gravando nada lá pra vocês. Quase passei em mão. Quase passei em mão. Mas tá vacinada, né? Sim. Né, amorzinho? Sim. Levou a boneca. A boneca aqui. Tomou ali, isso. E daí passei na padaria, comprei uns pães e pãezinhos de queijo pra ela. É, jogada na mesa que eu levei. Ela levou as dias de estar aqui, ó, jogada na mesa. Ela vai comer pão de queijo também. Ela vai comer pão de queijo contigo? Sim, vai. É. Então, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente nesses dias aqui, nesses dois dias. A gente fez dois vídeos. A gente fez, quer dizer, dois dias e a gente juntou e vai ficar no mesmo dia, tipo, né? No mesmo dia. Tipo, nunca vai ficar de noite. É. Na verdade, assim, gente, eu quis juntar esses dois dias aqui a vacinação da gripe da Carol, contra a gripe da Carol e a vacinação contra a Covid do Jaiso, né? Que são duas vacinas que estão aí, né, gente? E falar pra vocês se você, se chegou a sua hora, se chegou a sua vez, se chegou a sua idade e vá se vacinar, se vacine, vamos nos proteger. Dói um pouquinho, né? Dói, né? Mas vale a pena, né? Dói um pouquinho, ela chorou um pouquinho. Mas é assim, né, gente? Vamos rezar que logo todo mundo já consiga chegar a data, né? Não vejo a hora de chegar a minha hora de ser vacinada também, pra chegar a minha vez. Chegar a segunda dose do Jaiso também. E a vacina da contra a gripe, né, gente? Quem tomou a da Covid não pode tomar a da gripe logo em seguida. Até conversei com a moça do posto agora, ela disse assim pra mim. Tem que ser 15 dias de intervalo. Então, o Jais tomou ontem. Eu conto 15 dias a partir de hoje. E daí, depois de 15 dias, ele pode tomar a vacina contra a gripe. Porque a segunda dose dele vai ser daqui a três meses. Então, só se a tua segunda dose for ali no período de um mês, daí acho que é melhor esperar um pouquinho, né? Eu ia falar uma coisa com vocês. Eu e meu pai, um dia a gente já pegou Covid. É, já pegaram, né? Mas não aconteceu nada, porque ainda não aconteceu nada. Graças a Deus. É verdade, graças a Deus. Eles já pegaram o Covid, né? Eu não peguei. Eu não sei como. Eles já peguei... É... A gente... Não tem como a gente saber, amor. Não existe. Não tem como a gente saber. Mas então tá, gente. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que estejam felizes assim como nós estamos felizes. que o papai já está com a primeira dose imunizada, o Carol já está com a dose da gripe imunizada. Só falta a mamãe agora, né? Sim. Então, bora lá. Beijo. Fui.